A gente começa com as eleições de 2010, porque a candidata do PT, Dilma Rousseff, visitou agora há pouco, na companhia do presidente Lula, uma fábrica de automóveis em São Bernardo do Campo. Depois de fazer campanha no ABC Paulista, Dilma Rousseff vai visitar uma escola do Senai em São Paulo.